Vai ser divulgado hoje o laudo que foi feito com a corda que vai ser utilizada no sírio deste ano pela primeira vez. A corda do sírio vai ser produzida aqui no Pará. Quem conta mais ao vivo sobre esse laudo, esse trabalho de análise, é a Amanda Pinheiro. Isso mesmo, Márcio, uma grande novidade para os romeiros e para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré é a corda sendo produzida aqui no estado do Pará. Geralmente a corda é exportada de outros estados, mas nesse ano ela foi doada por uma empresa de castanhal e passou por análise do Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará aqui no Guamá. O laudo deve ser entregue hoje às 10 horas da manhã. Essa é a primeira vez que a corda é produzida aqui no Nordeste Paraense. O protótipo de 50 metros que foi ao laboratório foi avaliado e será entregue hoje. Se for aprovado, a corda será produzida e terá 800 metros de comprimento, sendo 400 metros para a trasladação e 400 metros para o sírio. E uma grande novidade, Márcio, é o material utilizado por essa empresa. Geralmente a corda do sírio é produzida no material de sisal, mas este ano será produzida na fibra de malva e também no sisal. Qual o objetivo? É proporcionar maciez aos rumeiros que estão ali naquele momento da corda para que eles não sintam tanta dor na mão ou tenham algum tipo de lesão. Então a malva proporciona essa maciez e a fibra adjuta proporciona resistência, Márcio. Portanto, está aí a mana trazendo os detalhes desse laudo que vai ser divulgado daqui a pouquinho às 10 da manhã. Obrigado pela participação.